Criatura das profundezas do oceano é encontrada em praia nos Estados Unidos. Esse é o assunto deste vídeo. Eu sou o Washington Luiz, repórter do canal Momento Verdadeiro, um canal de notícias variadas no YouTube. Realmente, pessoal, trata-se de uma criatura das profundezas, uma espécie que normalmente vive em profundidades de mais de 914 metros. A criatura foi encontrada intacta em uma praia da Califórnia. Segundo informações do site Olhar Digital, guardas florestais e salva-vidas do Parque Estadual foram chamados ao local. Pessoal, a criatura mede aproximadamente 45 centímetros e atualmente está no Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia. Posteriormente, deve ir para um museu ou uma instituição educacional. A criatura foi identificada como Peixe Futebol do Pacífico. Trata-se de uma espécie de tamboril que normalmente vive em profundidades de mais de 914 metros, abaixo da superfície. Ela é uma das mais de 3 mil espécies vivas de tamboril de todo o mundo. A NBC Los Angeles explicou que não é um peixe raro, mas é difícil ver um assim intacto ao longo de uma praia no sul da Califórnia. Ele tem uma barbatana dorsal longa, carnuda, chamada de ilício, que se estende na frente da boca e tem um bulbo fosforescente na extremidade que pode emitir luz para atrair presas desavisadas para mais perto dela. É isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like para ajudar o canal, inscreva-se e ative o sino e deixa nos comentários sua opinião. Eu vou ficando por aqui, eu volto em breve com novos vídeos, aqui você fica bem informado.